O Guerreiro não faz parte mais do nosso elenco, está liberado, não vai participar mais das nossas atividades de hoje, inclusive hoje já está liberado, não vai participar do jogo contra o Flamengo. E nós, como clube, liberamos o atleta para que ele possa seguir a vida que ele deseja. Gostaria também de explicar para vocês um pouquinho o que aconteceu, porque gostaríamos de tratar 100% com a verdade, não gostaríamos de omitir nenhum tipo de informação a vocês e por isso que eu estou aqui. E ontem o presidente Roberto Andrade recebeu uma ligação do agente do atleta, explicando o desconforto que ele está vivendo hoje aqui dentro do clube e um pedido de liberação. Com isso, o presidente Roberto Andrade, logo após a ligação do seu agente, veio ao CT Joaquim Grava, esteve conosco, comigo, com o Tite, com toda a comissão técnica, expôs esse problema. E, em conjunto, achamos conveniente liberar o atleta, deixá-lo seguir a vida dele, porque nós queremos todos os atletas aqui 100% envolvidos, 100% com a cabeça aqui. E, então, esse é o comunicado do presidente para que todos vocês possam saber o que aconteceu, realmente, um pedido do atleta. E nós acatamos a decisão por esse motivo, realmente. Queremos os atletas aqui de corpo e alma, não só de corpo presente. Então, isso é um fato importante na decisão de todos nós. Foi tudo muito rápido, sinceramente. Nós estamos muito preocupados com o nosso Campeonato Brasileiro, nós estamos muito preocupados com a nossa instituição, nós estamos muito preocupados com os atletas que aqui estão, nós estamos preocupados com o futuro substituto do Paolo Guerreiro. E, como foi tudo muito rápido, nós gostaríamos de comunicá-los para que não fiquem essas coisas no ar. Ah, o Paolo vai para a seleção, indo para a seleção, ele volta, não volta, acertou com o Clube X, A, B ou C. Então, nós tomamos essa decisão de comunicar o quanto antes, para que o Tite também possa trabalhar durante a semana, os atletas que ele está pensando em substituir o atleta, o Paolo, no caso. E, quanto a isso, quanto à forma fria, eu acho que o futebol, isso faz parte do futebol, uma não renovação. O Paolo tem todo o nosso respeito, porém, nós temos que cuidar da coisa mais importante, que é a instituição Corinthians, é o Campeonato Brasileiro e os atletas que aqui estão presentes e 100% comprometidos para fazer um bom Campeonato Brasileiro. Hoje, nós temos no elenco atletas com grande potencial, que nós acreditamos bastante, as necessidades são bastante claras no nosso elenco, com a saída do Paolo, mas nós queremos dar primeiro a ênfase do que nós temos aqui, acreditamos nos atletas que estão aqui, queremos dar toda a oportunidade, todo o respaldo necessário, porque sabemos que a substituição do Paolo não é a substituição mais fácil, porém, o Corinthians tem um histórico aí de grandes atletas que já passaram aqui, teve atletas renomadíssimos que passaram aqui, o Corinthians conseguiu continuar a sua história, conseguiu e continuou com o seu elenco muito forte, e essa é a intenção que nós temos. dar realmente o respaldo necessário para quem vir a jogar no jogo já muito próximo contra o Palmeiras, um clássico, e aí dar seguimento ao nosso trabalho, caso haja uma necessidade. O Paolo fez um pedido perante o seu representante, foi atendido, o Emerson não, o Emerson foi uma decisão que nós tomamos em uma não renovação, ele tem que cumprir o contrato dele, está aqui à disposição, e nós vamos ver aí os próximos passos técnicos da condução junto com o elenco, da participação dele ou não. Olha, nós não temos uma vírgula para falar do Emerson, sinceramente. O primeiro dia que nós comunicamos ele, antes de qualquer outra pessoa, ele entendeu a situação e deixou muito claro para nós que ele ia estar aqui sim, tendo o comportamento que eles estavam tendo, que ia estar comprometido com o clube, até o término do contrato dele, e assim está se fazendo. O dia a dia de trabalho dele está ótimo, em questão de horários, em questão de dia a dia, está tudo ótimo, não temos que falar nada do Emerson, só temos que realmente agradecer aí o dia a dia que ele está nos proporcionando aí em termos de trabalho. Continuamos com nossos atletas aí, estamos falando apenas de duas peças, duas peças sim importantes, porém também temos gente aqui bastante importante para que a gente possa seguir nosso caminho.